Olá, vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, galera, nós vamos conhecer mais um joguinho muito legal de plataforma e aventura. Vocês estão ligados que eu amo esse tipo de joguinho. Então, para o vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês Ocean Horn, o primeiro Ocean Horn, porque sim, já tem a continuação, porque esse jogo é muito legal. Eu adoro essa categoria, então sempre que possível eu estou trazendo vídeos para vocês de novos joguinhos e joguinhos interessantes. Esse aqui já é um jogo mais antigo, como eu disse para vocês, já tem o 2, mas é muito, muito divertido e muito legal. Então, acho que seria uma boa forma de introduzir vocês aqui nesse universo de Ocean Horn. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Além da exploração, a gente vai ter combate, a gente vai ter um monte de coisa legal para fazer nesse jogo e é um jogo que me aparenta ser muito divertido. Mas antes da gente iniciar de fato o jogo, eu gostaria de me apresentar para você que é novo aqui nesse canal. Então, seja muito bem-vindo, prazer, o meu nome é Val, sinta-se à vontade aí para se inscrever nesse canal. Assim você não vai perder nenhum joguinho desse estilo, sempre que possível eu estou trazendo. A gente tem também bastante joguinho de simulação rural, né, que eu gosto bastante, o pessoal gosta também. Os cozy games, né, então tem de tudo aqui, galera. Até terror a gente traz de vez em quando. Então é um canal muito eclético, eu sei que vocês vão curtir. Falando em curtir, deixa aquele likezinho no vídeo para ajudar e divulgar o canal. E para quem quiser ajudar ainda mais, pode considerar se tornar membro aqui abaixo na opção Seja Membro. Outra coisa muito especial que esse jogo tem para mim como representação é que eu ganhei ele da minha querida amiga Edna. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu recebi esse jogo. Ele estava na minha lista de desejos já. E eu já estava de olho nele há um tempinho porque eu tinha recebido uma recomendação para conhecê-lo. E quando eu vi o trailer, eu adorei. E quando eu recebi de surpresa esse jogo de presente da minha amiga, eu adorei, gente. Sério, eu estou muito feliz. Então esse jogo, além de tudo, tem esse valor sentimental. Então, amiga Edna, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por tudo que você faz aqui por mim, pelo canal. Você é muito especial na minha vida e sabe disso. E eu só tenho a agradecer por todo esse carinho que vocês me dão, que vocês me oferecem. Então, de coração, obrigada mesmo. Agora, vamos conhecer esse jogo? Porque eu estou bem ansiosa. Ah, e tem mais uma coisinha. Eu vou jogar no controle, tá, galera? Porque vocês estão ligados que esse tipo de joguinho, eu prefiro jogar no controle que eu acho que fica mais gostosinho. Eu estou deixando hoje e não vou voltar, garoto. Minha fate está ligada com um monstro da profundidade do tempo. Oceano. 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 Ok. Oceano. Oceano. Pelo que eu entendi. Então, nós somos garotinho e nosso pai seguiu aí numa visão. visão, né? Uma missão, eu vi visão. Nosso pai seguiu uma missão e não voltou mais, tá? Eu acho que esse jogo vai ficar melhor com a webcam desse lado aqui, porque ali em cima a gente tem as informações, né? Acho que de ferramentas e armas que a gente tem, né? E a gente tem o mini mapa do lado inferior direito e nossa vida em cima. Então, vamos lá, ó. Eu quero saber como é que eu pulo. Gente, o joguinho é muito interessante. Ah, eu tenho tipo um dashzinho, ó. Tá vendo? É um dashzinho. Ai, que divertidinho, galera! Eu só quero saber se eu pulo, né? Não sei. Ó, pegue o jarro com o botão de ação. Ah, e eu vou ter que levar pra onde esse jarro, povo? Ah, eu quebrei! Ah, eu quebrei o vaso! Ó, pelo que eu tava vendo nas configurações, galera, a gente não pode pular, aparentemente, né? Então, vamos seguindo aonde a gente pode acessar. A câmera a gente pode mover um pouquinho. Aí o Ada... Ah, o Acorre! Ai, entendi! A gente tem estamina! Ó, o mini mapa pode revelar alguns segredos. Ok. Casa do Remit. Oh, eu quero essa moedinha aqui, galera. O Remit, eu vou quebrar seus jarro tudo. Você dormiu bem? Você ainda tem o mesmo pesadelo? Seu pai costumava visitar essa ilha nas suas viagens quando ele era mais jovem. Eu entro? Casa do Remit. Ah, eu posso fuçar em tudo? Você precisa de uma chave messa pra abrir esse baú. Nossa, isso quebra tudo. Gente, que da... Tô quebrando geral aqui, meu Deus, socorro. Até a lamparina eu tô quebrando. Nossa, que vândala que eu sou. Caramba. E esse jogo aqui, pelo que eu tô entendendo, galera, ele tem muito a ver com perspectiva também, né? Olha isso. Como é que a gente interage praticamente com todo o cenário. Muito legal. Ok, Sr. Remit, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que explorar mais aqui, ó. Vou jogar todos esses barrios. Ai! Ai, eu não... Oh, ele nada! Aqui certeza que vai ter que usar uma chave, né, galera? Não! Ai, pegamos mais moedas. Isso é muito bom. Tô com nove moedas, ótimo. Ah, gente, o fato da gente nadar é interessante. Vamos correr aqui um pouquinho. A gente corre enquanto tem estamina só. Ah, primeiro bichinho. Uou! Legal, 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 legal. Mais um inimigo. Não se aproxime! Ai, gente, adorei! Nossa, que doido! Olha que bacana a porta! Nossa, eu me senti igual aquele meme. Olha que bacana! O que mais que eu tenho aqui? Eu pego isso aqui? Não! Vamos ver aqui. Nossa, muito da hora! Joga! Mas e aqui? Talvez se eu colocar esse barril aqui, ó... Empurra! Aí! Eita, não quer saber de colocar aqui não, hein? É, joguei. Tá bom, tá bom. Não queria saber mesmo. Aqui não vai dar pra ir. Aqui não dá pra subir. Que da hora! Então vamos voltar pra cá. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem sempre que achar um jeito de como subir, galera. Como que a gente faz pra... Esse é o checkpoint pra Arcadiana. Você reaparecerá magicamente perto daqui e se algo de ruim acontecer. Checkpoints podem ser encontrados em todo mundo. Lembre-se de ativá-los sempre que os vir. E não se preocupe. Pois todo o seu progresso com tudo que você recolheu estará sempre salvo. Ótimo! Eu vou pra cá? Eu vou. Atire objetos. Ao carregar o objeto, continue apertando o botão de ação e mire com os controles de movimento. Siga. Ah, muito bem. Olha, quase que eu peguei no bicho. Sobe aqui, bichinho. Vem aqui rapidão pra nós conversar. Ah! Muito bom! Mate inimigo com jarro. Ai, gente. Aquelas missões que apareciam de começo, eu não vi. Vocês vão me desculpar, tá? Porque eu realmente não vi. Nossa, que joguinho da hora, galera. Eu adoro joguinho assim, sério. É um tipo de jogo que a gente não vê o tempo passar. E tem combate, tem aventura, tem exploração. Então, assim, muito da hora, né? Beleza, foi-se. Aqui, eu tinha que achar um jeito de subir, né? Pra pegar esse baú. Não é o momento ainda. Ai, aqui que tava o meu negócio, né? Meu colar. Será que... Como é que eu faria pra ir pra lá? Ai, ele também não pula, tá, galera? Tipo, tiver encostado nessas beiradinhas, não vai. Eu queria muito achar um jeito de subir pra lá. Sabe? Olha! Será que dá? Vamos ver. Recuperar a estamina. Não, não deu. Ah! Ai, os inimigos ainda respawnam. Que maravilha, né, senhores? Bom, vamos seguir, porque também... Esse é o tipo de jogo que não pode ter pressa de jogar. E como eu tô apresentando pra vocês, então... A gente vai com calma, com tranquilidade. Não precisa fazer tudo, não. Ó, só segura aqui. Bom, aqui não tem nenhum bicho pra eu acertar, né? Moedas, corações e outros itens serão escondidos no mundo todo. Obrigada! Aqui também vai ter que ter uma chave. A gente tá tipo numa dungeon, né? Numa caverna. Gente, bater com pauzinho é a tristeza, né? Ah, é o que tem pra hoje. Olha! É, mas eu não cheguei, né? Vamos lá. Empurre objetos com botão de ação. A gente vai ter que empurrar ele pra cá. Pra liberar aqui. Vocês sacaram, né? Ai, que da hora. Amo o pauzinho. Amo. Ai, gente! Eu tô adorando esse jogo! Nossa! Eu imaginei que eu ia gostar. Mas eu não imaginei que eu ia gostar tanto. Vocês estão ligados? Olha, achei uma chave normal. Muito bem! Muito obrigada! Ai, que demais! Vamos seguir. Pra cá. Por enquanto, pelo menos eu não vou. Então a chave a gente já sabe que é daqui da frente da entrada, né? Que da hora! Ó! Ainda aproxima! Que chique! Vocês curtiram? Tá, a gente vai ter mais um puzzlezinho pra fazer aqui. Porém, será que a gente vai ter que arrastar? Ó! Ah! Ficou aberto! Ficou aberto! Tá! Era diferente o mecanismo. Ai, caramba! Que legal! Olha! Agora, eu já sou uma destruidora nata das coisas, né? Agora então eu vou destruir mais ainda, pô. Porque tem moedinhas. Eu acho que as moedas vão ser importantes. Esse daqui eu não quebro, mas eu posso fazer assim, ó. E aí quebro, né? Veio! Ai, eu caí justo aqui. Tá, beleza. Eu consegui descer. Aqui, vamos lá. Esse é o botão de desfazer. Ele retorna magicamente o objeto para a sua posição inicial. E você pode recomeçar o quebra-cabeça do zero. Tá, então esse aqui refaz. E esse... Você pode pegar diversas coisas diferentes. Aqui eu vou ter que... Ah! Aqui eu vou ter que pôr alguma coisa. Isso! Quebrei! Quebrei os jarros que estavam aqui, né? Não é mesmo? Aqueles que eu poderia usar é exatamente aqueles que eu poderia usar aqui, não é mesmo? Ou será que não? Vamos descobrir. Ai, gente. E se eu vier aqui? Vai dar certo? Deu! Deu certo! Deu certo! Você encontrou o colar da sua mãe. Não parece ser um pigente comum. Obrigada aí. Abre. Você achou a espada e o escudo do seu pai. Eita! Pegue a arma e o escudo do seu pai. Ó, aqui é o escudo. Ganha um novo nível de aventureiro. Ó, que legal! Ai, gente! Eu tô adorando! Meu Deus, eu sou muito boba, né? Vou falar sério. Olha! Vem cá, morcego! Ô, Muguerço! Muguerço! Vem cá, Muguerço! Vem! Vem cá! Aqui! Vem cá! Vem cá! Se eu for morcego de verdade, vem! É, deixa ele aí. Ele não vai querer saber de mim, não. E aí, o botão de ação... Ah, tá! Ok! Então, a gente só tem um probleminha. Ah, tá! Eu desço aqui, então tá bom. Achei que não ia descer. Nossa, eu queria tanto matar aquele morcego. Sério! Bom, botinha! É, não tem nada. Eu não queria mesmo. Agora a gente pode sair por aqui. Ai, que divertido! Chegamos no lugar! Uhul! Eu acho que eu poderia usar essa caixa aqui pra alguma coisa, talvez. Isso, derruba ela lá. Bom, chegamos aqui em cima. Abra o menu para acessar itens, estatísticas e configurações. Leia ao menos 10 placas. Aqui, pausa. O menu... Gente... Onde que é o menu, esse negócio aqui? Você é um turista. Sua saúde foi regenerada e você ganhou 10 moedas. Ok, recolhemos as nossas moedas. Ok, recolhemos as nossas moedas. Vejam só que interessante, senhores. Ó, a gente tem os itens e as magias. Gente, esse jogo vai ser muito completinho. Vocês não estão entendendo. Ó, feedback. Folhas do pai. Literalmente, não aperte esse botão aqui, senhores. Porque a gente vê de novo a ceninha, tá? Mas, enfim, tá? Aqui a gente tem algumas configurações já dentro do menu. O tempo que a gente tá de jogo. A porcentagem de conclusão. Itens de missão, né? E a gente tem também aqui, ó. Peixes. Os peixes serão exibidos aqui, que a gente não tem nenhum. A gente tem tela do título, que se a gente quiser voltar. E a gente pode sair, tá? Mas, enfim, ó. A gente tem a questão aqui, ó. Das missões, o nível 2, que a gente tá, pro próximo nível é 250. E a gente pode, acho que se pegar 4 corações aqui durante a nossa jornada, a gente vai evoluir com certeza, né? Então, vamos pegar aqui mais uns itens. Bom, e agora a gente chegou de fato aqui na área de fora, né? Pra onde que a gente vai? Vamos descobrir. Oi? Bom, eu vou ter que achar um caminho aqui pra gente, senhores. A câmera também, galera, a gente não muda, assim, de fato, tá? A gente só dá essa viradinha aqui. Ó, e meu escudo? Ó, o escudo funciona muito. Bom, será que se a gente falar aqui com o senhorzinho, você achou a espada e o escudo do seu pai? Como você as encontrou? Você só deveria tê-las quando crescesse. O que? O colar de sua mãe começou a brilhar? Como pode ser tão estúpido? Esse é um dos símbolos da antiga Arcádia. Siga-me, tenho uma história pra contar. A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Arkham Age, led dire folk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the dire folk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Triloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Triloth. Soon, the night from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceania. It is a vile creature, born under the dark burning light of Triloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. The night is getting late, kid. Return to me in the morning. Okay, galera. Como é bom ter o jogo em português, né? Eu acho que agora é só voltando aqui amanhã pra falar com o senhorzinho, ó. Vá pra sua tenda, mas venha me ver de manhã. Olha, agora tá a noite aqui, né? Que doido! Deixa eu ver. Eu sou muito curiosa, né, povo? Pra ver como é que... A gente não tinha ido aqui ainda. Olha! Aqui já as tempo, o arqueólogo. Gente, se eu entrar aqui, eu seria muito abusada. Até a musiquinha tá diferente, povo. Vamos entrar? Sou abusada, sério. Esse lugar aqui não era a caverna que eu tava, né? Olha, eu consigo pontinhas. Olha! Caramba! Eu sou muito corajosa, né? Falar sério. Ai, eu acho que eu só vou sair na outra área. Né? Aqui mesmo que eu imaginei. Local de piquenique do Remedy. Não vamos quebrar as coisas dele, não, povo. Mas... Seria bom... Se eu conseguisse abrir esse baú aqui, né? Você achou o Cristal Bruto de Explorador? Ele te dá 25 de XP. Valeu, hein? Bom, já que tá essa música sinistra, olha como que pega a moeda, né? Já que tá essa música sinistra aqui, e o nosso colega falou pra gente voltar no dia seguinte, tem um vaso flutuante... Toma! A gente vai fazer o que? A gente vai seguir pra dormir, né? Beleza. Acho que o caminho pra gente... Eita! Essa corrida aqui é meio... Bom, vamos lá. Tenda. Vamos dormir? Vamos dormir, povo! Bom, a gente já viu que tem gente na maldade ali, né? Ai! Quase que eu caio. Vamos achar nosso amigo? Onde é que tá nosso amigo? Nossa! Ô, não foge não! Volta aqui! Nossa! Calma aí, eu te ajudo, senhorzinho. Calma aí. Vai dar tudo certo. Relaxa, eu tô aqui pra te salvar. Pronto, obrigado de nada. Muito obrigada. Como seu pai temia, o colar deve ter atraído essas criaturas maléficas. Mostre monstros e forças malignas. Perturbaram o equilíbrio do mundo, assim como o do seu pai. Seu destino está ligado ao seu horror. Não posso mais esconder isso. Bom, galera. Então aqui, como a gente já percebeu, né? A gente vai ter novas áreas pra explorar, tá? Novas regiões pra poder encontrar esses emblemas, tá? Então, o Hermite também deu uma chave aqui pra gente. É assim que a gente finalizou o cutscene. Então, encontre o emblema da terra no caminho Fale Com Porro da Ilha, tá? E eu acho que o nosso objetivo tá marcado aqui no minimapa. Ó, vamos... Vamos... Vamos se proteger aqui. Tá tudo indo bem, ó. Ah, olha só que legal. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que agora essa chave que ele deu pra gente vai abrir essa área aqui, ó. Que bacana, senhores! Nossa, eu adorei. E aí a gente tem toda uma nova área gigantesca aqui pra explorar, né? Aliás, na verdade, vejam só. Ó, aqui eu não quebro, né? A gente vai, acho que, pegar esse barquinho pra ir pra próxima ilha. Olha que interessante. Gente, esse jogo é muito bom. Deseja entrar no mapa do mundo? Consegue me ouvir? Sou eu, o Hermite. Eu posso falar com você através dessa misteriosa concha. Eita! Talvez eu possa te ajudar durante sua missão. Que legal, galera! Ilha do Hermite, que é aqui onde a gente tá. Aí aqui a gente tem outras ilhas pra seguir, né? Mas, pelo que tudo indica, por enquanto só pra cá. Ó, Ticarelo. Selecione pra viajar. Que joguinho da hora, galera! Eu tô chocada, sério mesmo. Eu tô muito impressionada. Que joguinho da hora! Que dia lindo! Tem uma boa viagem. Obrigada! Ai, eu movo a câmera, senhores! Olha que legal! Não, só que eu não movo o barquinho, tá? Ele já vai sozinho. Eu só movo a câmera. Mas eu acho que eu deveria, de alguma forma, pegar esses itens que estão aqui, né? Ó, e aqui tem os desafios. Mova os caixotes, outro objeto cem vezes. Proteja a paz e teve mais um. Sério, galera. Muito bacana. Tem muita coisa aqui agora pra gente explorar. Meu, eu tô amando. Mas assim, senhores. Pro vídeo de hoje, eu queria só apresentar mesmo o jogo pra vocês. Pra vocês conhecerem. A gente vai ter que explorar mais ilhas, né? Além dessa aqui. Pra conseguir os emblemas. E aí, continuar a nossa jornada, né? Em busca de enfrentar o Ocean Horn. A tão temida fera. Ah, senhores, tá estampado na cara, né? O tanto que eu curti o joguinho. Achei ele sensacional. Curti demais mesmo. Eu acho muito divertido esse tipo de jogo. Eu amo jogo nesse estilo. Com exploração, com combate, aventura. Ter uma história envolvente. Então, nossa. Até o momento, eu tô adorando. Tô adorando mesmo. Curti demais esse jogo. E se vocês curtiram, deixa seu comentário aqui também. Seu like, é claro. E se inscreva se você for novo. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Se vocês gostaram, não esquece de deixar pelo menos aí na lista de desejos de vocês, né? Pra quando tiver uma promoção bem legal, vocês também jogarem e se divertirem muito. Porque esse jogo realmente vale super a pena. Muito obrigada mais uma vez a Edna por ter me dado essa oportunidade. E a gente se vê então, senhores, nos próximos vídeos. Um beijo a todos. Eu fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma